Fala galera, bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui na plataforma do rádio, Rádio Mega FM. Ganho um programa aqui todo sábado, 5 horas da tarde. Vai ser um programa muito legal falando de esporte em geral. E vai ser tipo uma dobradinha, né? Sábado a gente vai começar aqui 5 horas, de 5 às 6 o programa. E de 6 às 7 no meu canal ao vivo, interagindo com vocês. Vou pedir aqui para o nosso Rodrigo, meu amigo Rodrigo, que me deu essa oportunidade de estar participando aqui, ganhando esse espaço aqui na rádio. Então vou pedir para ele falar um pouquinho aí como vocês fazem para baixar esse aplicativo no celular. Então, você vai na Play Store. Isso aí, Diego. Vai lá na Play Store e coloca Rádio Mega RJ. Aí você vai baixar o aplicativo da Rádio Mega para o seu celular. Lembrando que quando abrir, ele não começa a tocar automático. Tem que apertar o Play. Também tem o nosso site também, www.radiomegarj.com.br www.radiomegarj.com.br Então, galera, eu vou deixar o link na descrição abaixo do vídeo. Vocês baixam. Está muito legal. Vai a programação muito boa. Música de qualidade. Você vai gostar muito da rádio. Então, fazer essa interação canal e rádio vai ser muito bom aí para vocês. Valeu, galera. Vai ter os bastidores que aconteceu aqui. Já entrei ao vivo já no programa. Foi muito legal a participação. Um pouco tímido, né? Porque estreia. Mas vai ser um programa super legal. Cinco horas, de cinco às seis, aqui na Rádio Mega FM. Seis às sete. Programa aqui no nosso canal, Diego Leonardo Oficial. Vai ser muito legal o nome do programa. Fala, galera. Então, conto com a ajuda de vocês, com a presença de vocês. E estamos juntos aí. O canal continua crescendo. E muito obrigado aí por você estar participando. Valeu.